Entrevista da Semana Muito bem, é chegada então a hora da nossa entrevista da semana, local onde a gente sempre traz pra cá a boa conversa que tivemos durante a semana. Hoje nós vamos conversar um pouco mais alongadamente sobre as diretivas antecipadas de vontade. Um assunto instigante, né? Nós vamos conversar sobre este assunto com a doutora Nicole Feller. Ela é juíza de direito, substituta aqui do nosso Tribunal de Justiça de Santa Catarina. É com ela que nós vamos conversar sobre este tema aí. Vamos então aos conceitos. São instrumentos pouco populares no Brasil. O que são exatamente essas ferramentas? As diretivas antecipadas de vontade e entre elas está o testamento vital. É um tema de fato de pouco conhecimento, né? Que vem sendo estudado agora pela doutrina brasileira e pelos profissionais aqui no Brasil. As diretivas antecipadas de vontade constituem um gênero da qual são espécies o testamento vital e o estabelecimento de procuradores para cuidados da saúde. Essas duas espécies, se colocadas num documento, formam então as diretivas de vontade. O testamento vital seria a opção de uma pessoa, quando ainda nas suas faculdades mentais plenas, com capacidade de estabelecer e colocar os seus desejos de, num futuro, ao enfrentar uma doença terminal ou um estado vegetativo persistente, se submeter ou não a certos cuidados e a determinados tratamentos médicos. Então, ela colocaria seus desejos neste documento e ele deveria ser, então, deve ser observado pelo profissional médico que lhe for atender. Já o estabelecimento de procuradores para cuidados da saúde seria a designação de uma pessoa, de um procurador, que a represente, tanto na interpretação dessas diretivas, se surgir alguma questão dúbia, ou mesmo na tomada de alguma decisão, quando essa pessoa já não puder externar a sua vontade e a sua autonomia plena. Seria uma ajuda, uma pessoa de confiança que fará esse trabalho nesse estágio da vida. Nós estamos falando, então, de um paciente, de uma pessoa que está convalescendo e ela, então, antecipa aquilo que, de pior, pode acontecer a ela, o que ela teria de vontade de fazer, né? Exato. Há um certo consenso nos autores que trabalham esse tema que as diretivas antecipadas são aplicadas aos casos de doença incurável, em que o tratamento não irá recuperar a saúde daquela pessoa. Então, são casos graves, né? De doenças graves e incuráveis. Nesse sentido, a pessoa, à luz da sua autonomia, teria condições de dizer de forma esclarecida, prévia e consensual, anteriormente, se gostaria ou não de se submeter a determinados procedimentos ou tratamentos, como, por exemplo, uma oferta de um suporte vital, como uma ventilação mecânica, realizar ou não um procedimento de quimioterapia, entre outros, uma própria reanimação, num caso crítico, né? Todas essas ideias, se ela gostaria ou não, então, de passar por isso ou deixar que a vida se encarregasse de ter o seu curso normal. Por isso chama-se antecipada, né? Porque a pessoa antecipa-se ao que vai acontecer com ela, né? Sim, essa é uma questão. Embora tenha o nome de testamento, ela difere do campo sucessório nesse aspecto, porque produz efeitos antes do falecimento, antes da morte. E o testamento clássico que a gente estuda em Direito Civil, ele tem eficácia pós-mortem, né? Após a morte da pessoa. Quer dizer, nós não estamos tratando, então, de bens, né? Estamos tratando da vida daquela pessoa, né? Exato. As diretivas antecipadas, elas cuidam do fator da própria vida ou da morte, né? Como uma opção a ser escolhida por cada indivíduo. Nessa fase, a pessoa pode fazer disposições testamentárias de ordem patrimonial que já são regidas de forma bastante satisfatória pelo direito civil brasileiro. Mas esse aspecto das diretivas antecipadas é uma questão de saúde e de vida humana enquanto indivíduo mesmo. E sobre esse aspecto, não há legislação brasileira para isso, né? Não. A primeira regulamentação no Brasil foi uma resolução editada pelo Conselho Federal de Medicina em 2012 que define as diretivas antecipadas e diz que o médico deve anotar e fazer constar do prontuário quando lhe forem repassadas essas diretivas pelo paciente. É uma regulamentação muito singela e não tem força legal específica porque não foi emanada do órgão competente, que é o Congresso Nacional. Há, no entanto, dois projetos de lei datados de 2018 que tramitam no Senado Federal e tratam sobre essa temática, inclusive dando conceitos bastante precisos e indicando os casos em que seria possível a aplicação das diretivas. Doenças terminais, estados vegetativos persistentes e outras doenças crônicas. Há ainda divergência, inclusive nesses projetos de lei, quanto à forma de explicitação dessas diretivas. se poderia ser feita mediante instrumento particular ou se necessitaria de um registro público, a lavratura de uma escritura pública. E há quem sugir, inclusive, a formação de um cadastro nacional a ser preenchido e alimentado pelos cartórios de todo o Brasil a fim de dar uma uniformidade de tratamento e possibilitar que os médicos e que os hospitais tenham acesso a esses desejos de cada pessoa. Bem, doutora, nós vamos fazer um rápido intervalo. Nós estamos aqui conversando com a doutora Nicole Feller, ela é juíza de direito substituta aqui do nosso Tribunal de Justiça de Santa Catarina e estamos falando um pouco sobre esta questão da diretiva antecipada de vontade. É um instante só, a gente já volta com este tema aqui. Para mais informações, acesse o endereço eletrônico do Conselho Nacional de Justiça cnj.jus.br barra conciliação e encontre os locais e contatos dos núcleos de conciliação do seu Estado. Ok, já estamos de volta com a entrevista da semana, hoje com a doutora juíza de direito substituta, Nicole Feller, e ela está conversando com a gente aqui sobre um assunto interessantíssimo, diretivas antecipadas de vontade. Vamos continuar esse papo. Nós estamos falando de um assunto elitista, doutora, ainda longe do nosso mundo jurídico aqui? No Brasil, o debate vem sendo enfrentado e iniciado, seja por autores da medicina, em livros médicos específicos, mas também na doutrina do direito brasileiro. Mas, se for pensar que é um assunto que envolve tanto a área médica quanto a área jurídica e também outros aspectos ligados à vida humana, de forma geral, e se for pensar que o atendimento da população, em sua maioria, se dá pelo Sistema Único de Saúde, que é ainda tão deficitário no Brasil, embora sua origem constitucional seja dotada de relevância e força, pode-se dizer, sim, que é um instrumento ainda de não amplo acesso à população. Seria uma prática ainda restrita a alguns segmentos da sociedade. Mas é importante que se avance nisso e que se discuta os seus limites, a sua formalização, a sua regular formalização, e se amplie também a utilização. É uma temática que envolve ainda responsabilização profissional, eventual responsabilização médica, por um acatamento, pela não oferta do tratamento médico. Então, é uma gama de questões que são debatidas. Doutora, o nosso Congresso tem deputados parlamentares que estão atentos a esta matéria, suficientes, junto com o Conselho de Medicina, para se criar esse arcabouço jurídico para esta matéria que ainda inexiste no país? Sim. Como mencionei, há dois projetos de lei já deste ano que estão em tramitação no Senado Federal. Mas a tramitação envolve os procedimentos legais e constitucionais do processo legislativo e demanda até uma discussão com a própria sociedade e com os profissionais específicos da área médica e do direito para uma melhor formalização e regulação legal deste Instituto. Doutora, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigada. Ok. Esta foi a entrevista da semana com a doutora Nicole Feller, juíza de direito substituta do nosso Tribunal de Justiça de Santa Catarina. E hoje soubemos um pouco mais deste assunto pouco falado, as diretivas antecipadas de vontade. Este foi o nosso assunto de hoje da entrevista da semana. Nós voltamos numa próxima. Até lá.